Morreu na noite de ontem no Hospital de Urgência de Terezina o sargento João de Deus da Polícia Militar do Piauí baleado na cabeça após uma discussão com o soldado Raimundo Linhares da PM do Maranhão. Assunto para o Tony Black que volta ao vivo com todos os detalhes acerca desse conteúdo, desse caso que tem repercutido bastante, né, Tony Black? Que agora o PM faleceu, a gente aproveita já para se solidarizar com as famílias, com a corporação, com os amigos. Quais os detalhes a respeito de mais essa atualização? É com você. Muito bom dia mais uma vez, minha preferida, Três Oliveira, e a você que está do outro lado da tela da TV Antena 10. Olha, nós estamos aqui a cerca de 2 mil metros de onde tudo aconteceu. Nós estamos na zona sul da capital do estado do Piauí e aqui por trás das nossas imagens de onde eu estou, mais precisamente por trás de onde eu estou, o episódio aconteceu há cinco dias. E aí, dois militares se estranharam, dois militares morando, os dois no mesmo bairro, e aí uma confusão motivada por estacionamento, por uma vaga no lugar, terminou com a morte de um deles, o sargento João de Deus, ele foi baleado na cabeça, passou internado cinco dias e na última noite, na noite da última segunda-feira, ele perdeu a sua vida no hospital H.U.T., que também fica na zona sul da capital do estado do Piauí. Lamentável porque Raimundo Linhares, que é da PM do Maranhão, teve essa discussão exatamente com o sargento João de Deus e aí tivemos esta tragédia, dois pais de famílias em uma briga, em uma confusão, dois militares, duas pessoas que conhecem bem as leis, que conhecem bem como um cidadão, como uma pessoa deve se comportar e acabou acontecendo, portanto, esta tragédia. Segundo a família e o próprio Raimundo Linhares, disse que foi aí uma legítima defesa, ele se apresentou ao DHPP, onde prestou depoimento e ficou em liberdade. O carro também foi apreendido, o carro do PM, do sargento, do estado do Piauí. Lamentável, profundamente lamentável, o Três Oliveira, minha preferida, que fatos desta natureza ainda venham a acontecer com o ser humano. Porque, como eu disse, duas autoridades, duas pessoas conhecedoras aí, portanto, das leis, conhecedoras de cada dever de cada cidadão. E, infelizmente, um pai de família está agora enterrado, está agora sem o seio da sua família. E como vai conviver este PM do Maranhão, sabendo que tirou a vida de um colega seu, de um irmão seu de farda? Porque todas as polícias, porque todos nós somos, sim, irmãos. Volto com você, Três Oliveira, com este triste caso, quando um PM é atingido por outro com um tiro na cabeça e cinco dias depois de agonizar em um hospital na capital, ele veio a óbito. Volto com você, minha preferida. Comandada aí, que eu fico por aqui. Obrigada, Tony Black. É uma triste atualização e, realmente, leva a gente a enfatizar. Nada se resolve com violência. Como você disse, duas autoridades que conhecem a lei. Isso é muito triste, isso é muito preocupante ter esse retrato da violência dentro dessas circunstâncias. Dois PMs, duas pessoas que devem proteger a sociedade. No meio de uma discussão, utilizam armas de fogo e um é morto nessas circunstâncias. Isso é muito triste, isso é muito preocupante. É o retrato da nossa sociedade. Como hoje as pessoas não têm mais paciência para resolver as coisas, as situações, as brigas com uma mera conversa, acertando, sendo mais flexível, procurando a paz. Infelizmente, a violência tem vencido e vence sempre que uma pessoa morre, quando a outra não consegue respeitar o livre-arbítrio, não consegue respeitar o espaço do outro e parte para a violência. Isso é muito triste.